E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo, galera, Doutless, trazendo um super vídeo para vocês, dessa vez, itens de graça no jogo, então já vai deixando aquele gostei para não esquecer e fortalecer o trabalho do Head, e bora para as informações. Vambora que tem algumas informações importantes e temos pacote de graça no Doutless, infelizmente é somente para a galera de PC que joga pela Epic, provavelmente vai ter esse pacote em outras plataformas, né? Playstation, Xbox e Nintendo no futuro, provavelmente, tá? Mas por enquanto é só para o pessoal de PC, se você tem um PC em casa é só logar com a sua conta no PC, ou na casa de um amigo, num primo, você loga com a sua conta e aí você consegue resgatar esse pacote, que é o pacote de Olho de Dragão Dourado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem pegar e resgatar esse pacote de graça, tá galera? Com muitos recursos. O pacote Olho de Dragão Dourado vem com uma skin, né? Um transmog de lanterna com rastro, essa lanterna sensacional aqui, bonita pra caramba, e tem um rastro dourado, muito bacana, vou mostrar para vocês agora, olha esse rastro dourado, muito, muito bacana. Estou aqui no servidor de testes, tá? Se estiver um pouquinho lagado é porque o servidor de testes está um pouco pesadinho, mas esse rastro dourado é muito, muito bacana. Informação importante, essa promoção, né? Esse pacote do transmog de lanterna com outros recursos, inclusive, vai começar do dia 16 de maio, no caso ontem, né? Começou ontem ao meio-dia e vai terminar dia 13 de junho. Então você só tem até dia 13 de junho de 2024 ao meio-dia para conseguir resgatar esse pacote Olho de Dragão Dourado. Além do transmog de lanterna, a gente vai ter outras coisas. 7 dias do Clube do Slayer de graça, 100 fagulhas aetéricas, 25 chaves de patrulha, 14 fichas de recompensa e 30 elixires. Então aproveita, resgata logo, que nesse final de semana vai ter dobro de XP, e aí você aproveita com o Clube do Slayer de graça, 7 dias aí na faixa. Cara, fagulhas, chaves, fichas, elixires, então esse pacote aí de graça pela Epic é muito, muito bom. Então só reforçando, começou dia 16 de maio e vai terminar dia 13 de junho de 2024. Mas Red, como que faz para resgatar esse pacote de graça do Olho de Dragão Dourado? Vou explicar para vocês agora. Vambora. E agora eu vou mostrar para vocês como que resgata esse pacote Olho de Dragão Dourado. É muito fácil, galera. Presta atenção que é muito tranquilo. Você pode fazer pelo cliente da Epic, né, no seu PC, ou pelo site. O site eu vou colocar no primeiro comentário fixado. Só reforçando, é só para a galera de PC. Você resgatando no site ou no cliente da Epic, você tem que entrar no jogo pelo PC para validar o seu pacote. Então não adianta a galera de console acessar o site e resgatar no site e não entrar no jogo no PC. Primeiro passo, fecha o seu jogo. Muito importante, tem que fechar o jogo primeiro. Você acessa o cliente da Epic, logado com a sua conta, você vem aqui na barrinha de pesquisa e digita Doubtless. Digitou Doubtless, você clica aqui em Doubtless. Na parte de baixo, vai ter aqui o pacote. DLC e complementos, pacote Olho de Dragão Dourado. Já está na minha biblioteca. Você faz uma compra, só clicar aqui e adicionar o carrinho. Mas vai ser de graça, fiquem tranquilos que esse pacote aqui é de graça na Epic. Só reforçando até junho, tá? Então faça isso o mais rápido possível. Adicionando no seu carrinho, finalizando a compra. Quando estiver tudo ok e aparecer aqui, que já está na sua biblioteca, você abre o jogo e automaticamente você vai receber todos os itens do pacote Olho de Dragão Dourado. Como já falei, é uma lanterna que tem um rastro. Já mostrei o rastro para vocês aí e você recebe todo esse conteúdo aí de elixires, fichas, fagulhas, sete dias de Clube do Slayer. E só reforçando, tem que entrar no jogo para validar a compra. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de utilizar a tag Epic, Headshot, RJ, tudo maiúsculo e tudo junto antes das compras, tá, galera? Apoia aí o canal. Muito obrigado a galera que está utilizando a tag de criador. Não esqueçam, gostei também é bem importante. Comenta aí se vocês conseguiram resgatar com sucesso. Se por acaso aparecer um pacote aí em outra plataforma, e é claro, a Fenix Labs me avisar antecipadamente, eu trago um vídeo para vocês. E também não esquece de compartilhar o vídeo para um amigo que curte Doutless para ele não perder esse pacote aí também totalmente de graça. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo de Doutless. Seja dica, as builds, novidades e tudo mais. Grande abraço, até a próxima. Fui! Fui!